Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Nova Friburgo nesta segunda-feira, a taxa média de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 ficou em 47,62%, o Raul Sertan tem 55% de ocupação, Serrano 50%, Unimed e São Lucas tem 40% de ocupação cada um. A taxa média geral de ocupação na UTI chegou a se aproximar de 60% no sábado. Em relação à enfermaria, 27 leitos dos 77 estão ocupados na cidade, com uma taxa de 35,06% de ocupação, o Raul Sertan tem 36,36% de ocupação, Unimed 36%, São Lucas 30% e Serrano 40% de ocupação. Termina aqui mais um plantão da Nova TV, entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.